E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tudel Tutors. Eu sou o Matheus Soares e hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui para a nossa série de TVs. Hoje você vai conferir uma dica muito simples, muito fácil, porém que muitos usuários ainda não sabem encontrar na sua TV. Que é como você pode programar a sua TV para desligar automaticamente em um tempo determinado. Uma função muito útil para quem gosta de dormir assistindo TV. Ou que por exemplo vai deixar o seu filho assistindo TV, mas quer que ele apenas assista por um determinado período e depois a TV desligue e ele vai dormir. Se você quer saber como fazer isso, você chegou no vídeo certo e hoje eu quero mostrar para vocês como você pode programar a sua TV para fazer o desligamento. Vamos lá! Bom pessoal, então para você programar a sua TV para desligar é muito simples, tá? É um procedimento muito simples mesmo. Só que cada TV vai ter um lugar aí para você encontrar. Bom, vamos lá! Aqui no caso dessa TV a gente acessa o menu. Então como a gente está com o controle daqueles com poucos botões, o menu você encontra aqui no botão da casinha. Abrindo aqui o menu a gente vem até a parte configuração. E aqui na configuração a gente clica para cima. E aí a gente vai ter aqui então o Sleep Timer. Isso que é importante, tá? A função de programação está sempre escrito Sleep Timer. Pode estar outro nome também, mas a maioria das vezes você vai encontrar com o nome Sleep Timer. Aí aqui nesse caso quando você clica, ele dá os tempos que você pode programar a TV para desligar. Então tem 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos e 180 minutos. Se você deixar só assim nessa função e sair, pronto. Com 180 minutos, por exemplo, a TV já vai desligar. Aí você fala, pô Teteu, eu não quero esse tempo, tá? Eu quero configurar o tempo que eu desejo. Sei lá, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 10. O que você faz? Você clica para cima. Aí eu tenho aqui, ó, configuração de hora de desligar. Clica nela. E aí então você vai marcar aqui em desligado. Você pode poder configurar se você quer utilizar esse horário para desligar apenas uma vez, né? Ou se você quer diário, de segunda a sexta. Enfim, dá para você programar a TV aqui para você marcar quando você quer que ela desligue, né? Eu vou colocar aqui uma vez só. E aqui em hora, a gente clica e coloca a hora, né, que você deseja que ela desligue, tá? Depois disso, então, depois de ter configurado, só você vir aqui até fechar, clicar e pronto. A TV já está programada para fazer o desligamento. Para deixar o vídeo um pouco mais completo, em TVs pouco mais antigas, você vai encontrar essa opção acessando o menu. Depois você vem até sistema. E aí você vai vir aqui em hora. E aí na opção hora, você tem ali, ó, a função Slip Timer. Clica nela. E aí você tem os tempos ali já pré-definidos para poder fazer a programação do desligamento da sua TV. Então, ela vai desligar automaticamente no horário aqui que você definir. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Como você viu, não tem dificuldade nenhuma. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando o gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito e ativando o sino das notificações, que assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Estou recomendando também outros vídeos dessa nossa série de TV. É só você clicar e conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.